Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda, ima de piranha Imaginti, ima de piranha Imaginti, ima de piranha Imaginti, ima de piranha E's back! Imaginti, ima de piranha 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 Aquele pique, só por um brabo, aonde proibido, porque no vizinho é errado Condenação perfeita, deve ser pedido, apoia, mas não é vicião Aquele pique, só por um brabo, aonde proibido, porque no vizinho é errado Condenação perfeita, deve ser pedido, apoia, mas não é vicião Aquele pique, só por um brabo, aonde proibido, porque no vizinho é errado Aquele pique, só por um brabo, aonde proibido, porque no vizinho é errado É o DJ Olada, ima de piranha, ima de piranha. Música 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 Música